Eu vou orar, receberei Teu poder, receberei os Teus milagres, conforme as Tuas promessas, conforme a Tua vontade, porque Tu és o Senhor. Se eu me humilhar, diante da Tua glória, me arrepender dos Teus erros, e buscar o Teu Espírito, que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha canção. Perdão eu terei, curado serei, por Tua vontade e o Teu grande amor, Perdão eu terei, curado serei, por Tua vontade e o Teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai, Tu me amas, meu Pai, Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai, Tu me amas, meu Pai, Tu me amas. Venho em Tuas promessas, Aleluia! Venho em Tuas promessas, Aleluia! Perdão eu terei, curado serei, por Tua vontade e o Teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por Tua vontade e o Teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai, Tu me amas, meu Pai, Tu me amas. Eu sei que me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas. Eu sei que me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas, Pai, Tu me amas.